Amém. Amém. Em mim desfalece o meu espírito, meu coração se consome, recorda então os tempos antigos, medito todas as tuas obras e reflito sobre os teus atos. O Salmo 143 é algo que, mais ou menos, um movimento mais ou menos recorrente nos Salmos e no Antigo Testamento em geral, na Bíblia em geral. Esse momento de tensão, de certa angústia, de hesitação daquele que crê em Deus e se vê deparado com os problemas da vida e experimenta um desassossego diante das dificuldades. E o que ele faz? Lembra das obras de Deus. Deus, na sua oração, vê todas as maravilhas que Deus fez também na sua vida, mas depois na história do povo de Israel, medita no Egito e atravessando o Mar Vermelho. E aqui então o salmista se renova na esperança. Diz, conversava com alguém sobre um filme famoso, no musical, né, Noviça Rebelde, The Sound of Silence. Como é que é? Bem, The Sound of Music, acho que é o nome, né, no original. Mas, uma cor, né, minha infância. E uma música que me vinha chama-se My Favorite Things, Minhas Coisas Preferidas. E que a Noviça Rebelde, ainda que o nome soa um pouco curioso, né, Noviça Rebelde, parece um filme revolucionário, assim. Mas, ela está cuidando daquelas crianças e aí tem um momento, não lembro o que acontece, mas fica um pouco triste. E ela dá um pouco essa fórmula diante daquela tristeza, do medo, que é pensar nas coisas preferidas. Pensa, não sei, em sorvete, pensa em flores num campo, num dia de sol, pensa em cachorrinhos e gatinhos. Então, aquelas crianças lembram as coisas que mais lhes agradam e então levantam o ânimo e elas voltam a estar alegres e lembram das coisas favoritas. E os cristãos fazemos isso, sem dúvida, fazendo memória das grandes maravilhas de Deus e, sobretudo, da grande maravilha que Deus realizou na história, que é o cerne da fé cristã, que é o cerne da pregação dos discípulos do Senhor desde os começos, que é a insolução de Cristo, que é a sua vitória sobre a morte e o pecado. Por isso escreve São Paulo, Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Naquele primeiro momento, quando São Paulo escrevia essa Epístola aos Romanos, não havia ainda o Novo Testamento, os Evangelhos escritos, como é que as pessoas não tinham, muito menos na internet, se pregava, era uma pregação oral, e o cerne da pregação oral, a Boa Nova, daí Evangelho, Boa Nova, era isso, Cristo ressuscitou. Por isso é o Senhor. Para ser cristão, precisava acreditar praticamente nessa uma coisa, que é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, vencendo e trazendo a nossa graça e a vida. E esse é my favorite things, minhas coisas preferidas, as memórias das maravilhas que Deus realizou, que enche de vida e continua enchendo a igreja e a vida de cada cristão que tem fé, para enfrentar os problemas e as dificuldades, a realidade da ressurreição do Senhor. Como é oportuno lembrar disso, meditar nisso. E o fazemos cada vez que rezamos. o último grupo dos mistérios do Rosário, que são os mistérios gloriosos, mistérios da glória, começando com esse que é o primeiro mistério da ressurreição do Senhor, os mistérios da glória. Esse domingo agora é a festa de todos os santos, se pensa no céu, novembro, é o mês que se pensa nos novíssimos, na morte, santos, no céu, no purgatório, no inferno também se pode pensar. Mas é importante pensar na glória, pensar no céu, porque daí vem toda uma força, vem a esperança, sentido de vitória. E a gente precisa disso. O desânimo, o desalento, o medo, a desesperança, não os ajudam, pelo contrário, são armas do nosso inimigo. Eu acho interessante no Senhor dos Anéis, como o inimigo ali da raça humana, o Sauron, o Senhor das Trevas, como ele usa muito o medo, o desespero, as pessoas que se convençam que não tem mais jeito, que está tudo perdido, e o pessoal ali do bem, o Gandalf, realmente o Aragorn, tem que levantar a esperança, ainda tem jeito, vamos lá ainda, vamos vencer esse negócio, porque é todo um clima de já perdeu, já não tem mais jeito, já era, que acaba roubando as energias e as forças das pessoas, e é o de ver uma pessoa que seja constantemente bombardeada com notícias negativas, com a visão da vida, do ser humano, do mundo, da política, da igreja, com coisas ruins, tudo está errado, todo mundo, tudo é podre, todas as pessoas são meio canalhas, é claro, que uma pessoa assim vai ficando cínica, vai ficando, vai como que incorporando um desespero vital, uma coisa assim, que para que lutar, se nada adianta para nada mesmo, no final, tanto faz tudo, daí que é importante lutar contra isso, que isso é estratégia do nosso inimigo, que nos quer ver perdedores, quando estamos chamados a conquistar, ser vitoriosos, e por isso, contemplar os mistérios gloriosos é muito importante para ter diante dos olhos a vitória, a força, hoje tem sido mais comum falar da formação do imaginário, e é interessante pensar isso não só com, bem, os livros que eu leio que formam minha maneira de, não só de ver, mas de imaginar, olhar o mundo através da imaginação também, mas não só um livro que eu li, aquela história mais ou menos eu incorporei, mas sempre está propondo aos meus olhos a essas imagens, a essas verdades, não só formal, o imaginário, mas povoar o meu imaginário, meditando, voltando a refletir, voltando a contemplar os mistérios gloriosos, é algo muito importante, porque nos dá essa psicologia de vencedores, nos enche da força e da esperança, em Cristo, diz São Paulo, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou e é uma palavra só em grego, hipermikomen, um verbo, na verdade, nikeo vencer, hiper, hipervencer, vencer de lavada, vencer, supravinci, acho que diz assim, em italiano tem um verbo, extravinci, extravinci, é como vencer de lavada, uma vitória assim, patente, de uma maneira, sem a menor sombra de dúvida, em Cristo temos essa vitória, temos essa força, somos mais que vencedores, o Apocalipse o apresenta como ro-nikon, o vencedor, aquele que vence, e celebrar a vitória de Cristo, de alguma maneira, é unir-nos a ela, é fazermos também nós com ele, vencedores, e assim alcançar, essa moral de vitória, essa esperança, ao mesmo tempo, livre de um orgulho, que poderia vir, quando conquistamos algo, quando vencemos um duelo, um desafio, que poderíamos encher, fazer um inchaço do amor próprio, agora, se é a vitória de Cristo, é ele, eu sei que não fui eu, não sou eu, e ao mesmo tempo, então eu tenho o benefício, digamos assim, da vitória, sem o malefício do orgulho, e da soberba, tudo isso ao contemplar, Cristo que vence, que ressuscita, contemplar, viver a Páscoa, a vitória de nosso Senhor, e assim deixar que entre na minha vida, toda a alegria, o otimismo, a força da esperança, que pode vir daí, e fazemos isso no terço, ao contemplar, esse primeiro dos mistérios gloriosos, junto a Nossa Senhora, junto a ela, voltamos a dizer, bendito é o fruto do vosso ventre, bendito, como já dizia Isabel, quando ele ainda estava no ventre de Maria, prestes a nascer, e agora, como que ele nasceu outra vez, do ventre da terra, uma nova vida, a ressurreição, voltamos a dizer que é bendito, aquele que veio de Maria, aquele que é filho dela, porque se enfrentou o sofrimento e a morte, foi para vencê-los, e para nos trazer a vida, a graça, a liberdade, por isso, que dizemos, bendito, bendito porque vem nos libertar do pecado da morte, bendito, porque venceu o inimigo da raça humana, bendito porque nos conduz ao céu, e a felicidade eterna, e a alegria e a esperança, já nessa vida, tudo isso, então, olhamos para Jesus, admirados como Nossa Senhora, e alegres com a sua alegria, ao ver a ressurreição, a vitória de Cristo, depois, o segundo mistério, é a ascensão do Senhor aos céus, Jesus recitado, se eleva, e como que volta, para a casa do Pai, e é um mistério, mais uma vez, da glória, Cristo sendo recebido, pela corte, aqui, quando recitou, claro, foi recebido pelos apóstolos, primeiro, imagina, por Nossa Senhora, teve ali Maria Magdalena, mas, enfim, não por Pôncio Pilatos, não pelo sumo sacerdote, ele, de uma maneira, permaneceu, humilde, entre aspas, assim, permaneceu escondido, silencioso, mas, então, na sua ascensão aos céus, é o momento de, de entrar em toda a glória, dos anjos e dos santos, um pouco como os imperadores romanos, depois de campanhas vitoriosas, que conquistaram a Gália, a Germânia, a Inglaterra, voltavam a Cartago, o norte da África, voltavam, então, para Roma, num cortejo triunfal, carregando os tesouros, e, inclusive, os reis que eles tinham conquistados, presos ali, acorrentados, e animais, e riquezas inúmeras, e eram recebidos, ao meio de aplausos, em Roma, e com uma chuva, a vida de rosas, e gloriosos, a glória, recebidos na glória, de voltar para casa, hoje em dia, a gente vive algo disso, num time de futebol, que ganhou ali a Copa do Mundo, ganhou o campeonato, de não sei o que, e aí volta, então, para a cidade, para o próprio paraíso, e aí se organiza, uma carreata, em carro de bombeiros, é um pouco esse momento, assim, da glória posterior à vitória, o reconhecimento, e a vibração, e a ascensão do Senhor, é esse momento, já os gregos falavam que há essa estrutura nas principais histórias de aventura, de literatura, em que tem esses dois momentos, da catábasis e a anábasis, o descer, que a pessoa, está tudo errado, a pessoa sofre dificuldades incríveis, e aí depois vem a anábasis, quando sobe, a ascensão, a descensão, e depois a ascensão, e a gente lê um livro desse, e a gente vê um filme assim, uma série, e aquilo, a gente fica feliz, porque no sentido de justiça, e essa sede que a gente tem de glória, de uma maneira a gente projeta ali, quem se humilhar será exaltado, Cristo que se humilhou até a morte, e vai ser exaltado, como ele diz no Evangelho, quem se humilhar será exaltado, e como São Paulo desenvolve, no hino famoso da Epístola Filipense, no capítulo 2, ele, existindo em forma divina, não considerou como presa, ao agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, catálogos, despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente, até a morte, e morte de cruz, cada vez ficou pior a coisa, se despojou, se abriu, abraçou a nossa natureza humana, foi pelo caminho da obediência, e uma obediência que ele levou até a morte, e uma morte de tortura, de uma cruz terrível, a catálogos, e aí começa, por isso Deus o exaltou, acima de tudo, e ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, na terra, para que, no nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e é esse momento, então, que a gente contempla, no segundo mistério, olhando o nosso Senhor na cruz, na sua vitória, e vendo aí, a nossa meta, por onde estamos chamados, a pergunta, por onde podemos ir, estar com ele, aí, vitoriosos, no céu, por isso, São Paulo, no capítulo seguinte, de Filipenses, depois de falar desse hino, da exaltação do Senhor, a partir da sua humilhação, da sua quênus, do seu esvaziamento, ele fala, por isso, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio, que do alto, Deus me chama a receber, no Cristo Jesus, também nós devemos, deixar e olhar para lá para frente, e querer subir, querer escalar essa montanha, olhar a glória, aquilo que nos espera no céu, contemplando a vitória de Cristo, e focar aí, já os Colossenses, ele diz, se ressuscitastes com Cristo, pelo batismo, pela graça do batismo, morremos, ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado, à direita de Deus, cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida, com Cristo em Deus, contemplar Cristo no céu, nos ajuda, a mergulhar, a entender essa vida interior, essa vida sobrenatural, que estamos chamados a ter, essa vida de oração, vendo Jesus onde ele está agora, como ele é agora, como ele está agora, ok, que a gente medite no Natal, veja Jesus, num bebê, numa criança, que medite depois, a sua vida oculta, a sua vida pública, o veja na cruz, e leve no crucifixo, vendo toda a sua entrega de amor por nós, mas hoje por hoje, Jesus não é uma criança, nem está numa cruz, nem está andando pelas, ele está glorioso no céu, reina junto ao Pai, e por isso, quando olhamos para ele, nos dirigimos, aí o vemos, assunto, subido aos céus, à direita de Deus Pai, reinando glorioso, e ao contemplá-lo assim também, entendemos melhor a dignidade de Nossa Senhora, a quem chamamos Mãe de Deus, porque Cristo é Deus, e na ascensão, isso fica de forma patente, e por isso acudimos a Nossa Senhora, porque bem vendo a dignidade, o poder do Seu Filho, entendemos também a oportunidade da sua intercessão, junto a Ele, pede a Ele, a gente acorde a Ela, para que peça, para que interceda por nós, junto ao Seu Filho Divino, Glorioso, e assim rezamos na Ave Maria, Maria Mãe de Deus, Mãe de Deus, Cristo que é Deus, que não se deixou vencer, pelos romanos, nem pelos judeus, nem por mim, nem por ninguém, mas vence, e tem a última palavra. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, Pentecostes. E aqui a gente passa, então, da glória de Cristo, e como essa glória, então, vai se derramar sobre a Igreja, sobre o mundo, sobre nós, e, portanto, esse mistério, comunicação central dos mistérios gloriosos, que é justamente o Espírito Santo, que vem de Cristo, e atua na nossa vida, e atua e vive, e fica a Igreja. Interessante ver como os apóstolos, mesmo depois da ressurreição do Senhor, tinham medo, e tinham as portas fechadas, para o medo dos judeus. Parece que o que Cristo recitou, ótimo, eu sei que também, com ele eu vou também ressuscitar, mas, ainda assim, o medo me vence, ainda assim, eu sou fraco. E tem que ver, então, o Espírito Santo, para que os apóstolos, aí sim, abram as portas, comecem a pregar com audácia, com valentia, sem se preocupar se os matarão, se os vão flagelar, o que vão fazer. Não importa, porque agora tem o Espírito Santo que os guia, tem essa vida do Espírito Santo. E é a nossa condição hoje, vivemos em templos do Espírito Santo. Jesus subiu ao Pai, e dizia, convém a vós que eu vá, umas palavras difíceis de entender, convém a vós para que eu vá, porque senão não nos enviarei o Espírito, porque subindo aos céus, pôde nos enviar o Espírito, que de uma maneira, é essa vitória que ele alcançou na cruz, que chega à alma de cada cristão, batizado, confirmado através do Crisma, do óleo do Crisma, e através do qual ele recebe toda a força de Cristo vitorioso, toda a força da vida de Deus, operativa na sua própria vida. E assim é o Espírito Santo hoje, na igreja, é como a alma para o corpo, e portanto na vida de cada um de nós, devemos ter isso presente, e ao meditar o terceiro mistério glorioso, voltamos a trazer isso à nossa consciência, e a importância, portanto, de deixarmos guiar, de ser dóceis, de acudir à graça do Espírito Santo, de buscar a sua luz, desse Espírito da Verdade, que nos revela toda a verdade, que nos fará enxergar a transcendência da nossa vida, e o sentido sobrenatural das coisas, que nos dará fortaleza, a fortaleza, que todos os sete dons do Espírito Santo que transformam a nossa vida com a sua sabedoria, com o seu conselho, com a piedade, e nos fazem ter vida espiritual, ter vida sobrenatural, como fez na vida dos santos, com vidas maravilhosas. E aí, nesse recebimento do Espírito Santo, que foi Pentecostes, vemos especialmente Nossa Senhora. Os apóstolos narram como ela, eles se uniam para realizar no Sináculo, e estava aí entre eles, Maria, Mãe de Jesus. E numa dessas reuniões, então, desce o Espírito Santo, sobre cada um deles, sobre ela também. De alguma maneira, a gente pode até pensar que ela como que atrai, um para-raio que atrai ali o raio, sobre Nossa Senhora, o Espírito Santo quer ir primeiro para ela, digamos assim, porque ali está cheia de graça. De uma maneira, já desceu sobre ela na encarnação, no começo dos mistérios do Terço, o Espírito descerá sobre ti. E tendo descido sobre ela, no primeiro mistério gozoso, no segundo, se comunica a Isabel. Com o cumprimento de Maria, entra o Espírito Santo e Isabel, entra o João Batista no seu ventre. E assim também, através de Nossa Senhora, o Espírito Santo chega à Igreja. É um pouco como se Cristo é a cabeça da Igreja, Nossa Senhora, como o pescoço que comunica a graça para todo o corpo. Porque ela é a esposa do Espírito Santo, o Senhor é convosco, o Senhor do Espírito Santo é convosco. E onde ela vai, ela leva o Espírito Santo, ela leva a essa vida divina, leva a graça de Deus, como nós devemos levar também, e acudimos a ela, para que faça que isso ocorra na nossa vida. Quarto mistério, a Assunção de Nosso Senhor. Então, a gente já vai vendo, ver se o Espírito Santo, e aí ele vai transformar a Igreja. E vamos ver isso, sobretudo, nela que é como que o ápice da Igreja, o ápice da resposta que o amor de Deus encontra no mundo, é no coração de Maria. E por isso, ela é de tal forma transformada, unida a Deus, que se dá esse mistério da Assunção de Maria, que ela é levada em corpo e alma, junto a Deus no céu. Quem se humilhar será exaltado, se Jesus foi exaltado através da Ascensão, Nossa Senhora o será através da sua Assunção, sendo levada. A Ascensão é subir por conta própria, a Assunção é ser levada por outro, Nossa Senhora é Assunta por Deus aos céus, por Deus Pai, que a chama junto a si, por Cristo, que também quer estar junto a ela, pelo Espírito Santo, que a diviniza desde dentro. E, de alguma maneira, é uma imagem do que também nós estamos chamados, do que está chamado a acontecer conosco, o que está destinado a nos passar. Em verdade, em verdade, eu digo, dizer a Jesus aos apóstolos, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Eu pedirei ao Pai, Ele vos era um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Fazer obras, não só as obras que Cristo fez, mas fazer maiores, Ele promete. Uma coisa impressionante, não é? E a gente vê isso. Se Cristo ressuscitou Lázaro e o filho da Bíblia de Daim, a gente vê santos que ressuscitaram pessoas, Padre Pio, São Charbel, e fizeram milagres impressionantes, voar, bilocação, coisas impressionantes. Obras maiores fariam isso, porque amaram muito, porque se uniram muito ao Espírito Santo, a Deus. Ainda que é verdade que nenhum deles mais do que Nossa Senhora. Bendita sois vós entre as mulheres. A gente pensa em Nossa Senhora assunta aos céus entre as mulheres, as mulheres santas, Santa Terezinha, Santa Tereza, Santa Catarina, Santa Maria Goretti, tanto Santa Inês, Santa Cecília, tantos santos com os milímetros. Tão diferentes, mas entre aquelas mulheres brilha a Nossa Senhora, mais santa do que todas elas. E não só entre as mulheres, mas entre os homens também, e entre os anjos, inclusive. Nossa Senhora está por cima de todas as criaturas, mais do que ela, só Deus. Por isso é bendita entre as mulheres. E já, agora, em corpo e alma, porque Deus a quis assim, também na sua glória, também no seu corpo, que já é o corpo glorioso, que brilha de maneira incrível. E assim, contemplamos, Maria, assunta em corpo e alma no céu. Inclusive, esse domingo, dia 1º de novembro, será o aniversário da proclamação desse que foi o último dogma mariano proclamado, são 70 anos, proclamado em 1950. Então, aniversário bonito, para a gente pensar. Festa de todos os santos e entre eles, mais santos do que qualquer um. Mais santos do que Nossa Senhora, mais bela do que o nosso Senhor. Coroada de Estrelas é o quinto mistério glorioso, que Nossa Senhora não só é assunto aos céus, mas se torna, é coroada rainha, imperatriz de todo o universo. Algo que, uma referência disso, aparece no Apocalipse, se faz uma senhora coroada com 12 estrelas, aquela mulher que dá a luz ao filho, que é o próprio Cristo, que é a igreja, e a mãe de Cristo é ela, é Santa Maria. E é bonito, não é? Pensado. Assistir nessa série, que parecia ali uma cena, um episódio que era a coroação da rainha da Inglaterra, toda uma coisa assim, incrível, de solenidade, todo um rito muito marcante, a coroação de um grande monarca com ritos antigos e toda uma simbologia e toda mil homenagens e toda uma preparação de meses para aquele grande momento. E bem, e ali era uma mulher, um pobre ser humano, como somos todos nós, com suas limitações inúmeras. E a coroação de Maria, bem, aí sim, na verdade, aí não é só, sei lá, um metal, um diamante que foi roubado de não sei o que, porque pirata lá, mil coisas ali bonitas, mas sempre um pouco tortas, porque assim são as realidades dessa terra. A coroação de Maria é algo absolutamente belo e puro, sem nenhuma mancha, sem nada de porém. E de uma maneira, a imagem do que nós estamos chamados também a viver, os justos brilharão mais do que o sol, o reino do seu Pai, diz Jesus, nos prometeu. E é bom que nós desejamos isso, escutar as palavras, muito bem, sábio, bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. É bom que desejemos essa glória que estamos chamados a ter. Receber a aprovação do nosso Pai Deus, contente com a nossa vida, é o nosso destino. E que é bom que a gente deseje isso, que sonhe com isso. e o faremos através de nosso Senhor, vendo toda a sua beleza, toda a sua glória, querendo encontrar, não sabe nem com ela, quem sabe que a nossa vida possa ser junto de toda aquela beleza de Maria, da sua coroa, das suas joias, uma pequena florzinha que eu vá dar, olha, que a minha vida, a minha homenagem da minha vida para ti, minha mãe, foi essa florzinha singela, e quem sabe ela vai, a gente pode imaginar, pegar e pôr aquilo com todo o carinho de mãe, pôr no seu cabelo e aquela florzinha que a nossa vida ali junto à Nossa Senhora se torna uma fonte de grande alegria e de orgulho, santo para nós. e por isso já agora rezamos o texto olhando para ela assim, gloriosa, dizendo Santa Maria, santa, pura, bela, se alguém é santo é ela, se uma criatura é santa é ela, ou uma noiva adornada para o seu noivo, assim olhamos para a beleza de Maria que nos inspira, que nos faz sonhar e a partir daí nos faz desejar e lutar cada vez mais para a glória de Deus, pela santidade. lendo esse livro Sonhai e ficareis aquém no qual o autor Pedro Cassiaro relata os começos do autor dele e a sua convência com São José Maria ele contava e conviveu muito com ele morou ali no mesmo apartamento uma época em Burgos durante a Guerra Civil Espanhola com várias coisas e ele falava como às vezes vinha alguém para falar com São José Maria e dizia depois em particular olha cuida dele porque ele esse padre é santo e ele ficava meio indignado era um jovem estudante de arquitetura na época estava a guerra ele tinha parado como é lógico a faculdade tudo mas ele dizia uma frase em espanhol que é engraçado ele não dizia mas pensava tu acha que tu vai dizer isso para mim eu moro com ele se alguém sabe o quão santo ele é sou eu dentro de si pensava isso eu poderia dizer muito mais coisas do que as que tu vê sobre a santidade muito mais convencido da santidade do padre José Maria do que qualquer outra pessoa eu moro com ele e vinha essa frase e eu penso algo assim quem mais sabe da beleza de Maria é São José o esposo dela na verdade morou com ela que convia com ela se alguém se enamorou se enamora pode descrever essa beleza é São José então que bom que a gente termine essa série de meditações sobre os mistérios do Rosário e acudindo a ele pedindo que nos ensine que nos instrua que nos convença quem sabe cada vez mais dessa beleza da sua esposa e que nos deixemos inspirar na nossa vida por ela dou de graça a Deus todos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicate nessa meditação peço de ajuda para os comunicações minha mãe imaculada São José o Pai Senhor Deus te aguarda e recebe o bom Deus te aguarda